O que é o plano? O plano é uma imersão presencial de 3 dias e é para empresários que querem construir um plano prático para engajar a equipe, organizar tudo por processos e escalar o crescimento da empresa. Esse método já foi aplicado por mais de 4 mil empresários de todo o Brasil, dos mais variados ramos, e essa será a terceira edição presencial. Esses 3 dias vão ser de prática pura, onde vamos juntos olhar para a tua empresa como uma máquina automatizada. Uma máquina que não depende mais de você para funcionar, mas que funciona redondinha com a tua equipe no centro. A equipe que vai estar trabalhando de forma comprometida com os resultados e comprometida com as metas de sua empresa. E essa equipe vai estar seguindo os seus processos padronizados para garantir uma previsibilidade em prazos, custos e na qualidade da execução de todas as tarefas. E tudo organizado e gerido por indicadores. E isso tudo para construir o crescimento, mas um crescimento saudável e inabalável. Um crescimento com a segurança de crescer do jeito certo, sem sobrecarregar ninguém, muito menos você. Nesses 3 dias nós vamos melhorar a tua empresa para ter uma gestão profissional. Chega de amadorismo, chega de achismo. Então se você realmente quer uma equipe comprometida e responsável, que dá conta e que cumpre o seu papel, se você quer que tudo aconteça de forma padronizada e com organização, se você quer novas estratégias para alavancar a sua empresa, e se você quer tornar os seus concorrentes irrelevantes no mercado, a imersão, o plano, é para você. Porque você vai sair desses 3 dias com o plano pronto, o plano para reestruturação e crescimento para você aplicar na sua empresa. E se no final do primeiro dia você não estiver satisfeito com o andamento do seu plano, eu devolvo o dinheiro para você. Porque nesses 3 dias eu só tenho um compromisso. Garantir que a sua empresa cresça e que funcione sem depender de você para tudo.